O nosso delicioso quadro Almoce Conosco com o deputado Rádio Mansu, que fez um balanço sobre 2012, falou sobre os seus projetos para o ano de 2013 e fez uma bela homenagem para as mulheres. Assista! Almoce Conosco na 413 Norte, no restaurante Al Negro. Estamos recebendo pela segunda vez, com grande honra, o deputado Rádio Mansu, que dispensa apresentações. Eu e o Alex Gia, diretor executivo do programa Tendências e Negócios, gostaríamos muito de agradecer a sua presença, deputado, e pedir para o senhor fazer um balanço de 2012 e seus projetos para 2013. Olha, primeiramente quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade de estar mais uma vez nesse programa maravilhoso e que tem trazido muitos benefícios para a nossa comunidade. Então, eu tenho um trabalho realizado, sim, em 2012. O projeto de acabar com o 14º e 15º salário... Seguindo o exemplo do senhor, foi agora o Congresso Nacional, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho o grande orgulho de dizer que foi um exemplo para o Brasil, que acabou na Câmara Federal e no Senado Federal. Tive muitas dificuldades, tive muitas até perseguições por causa disso, arrumei muitas inimizades, mas eu tenho certeza do meu trabalho realizado e de uma grande economia para o Brasil. 2012 foi um ano muito especial para mim, que eu recebi o convite do governador Agnello Queiroz para assumir a Secretaria de Micro e Pequena Empresas. Hoje eu tenho o projeto Minha Empresa, Minha Vida, né? Dentro da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. Foi o primeiro projeto que eu lancei, Minha Empresa, Minha Vida, onde dentro desse projeto tinha vários trabalhos, várias propostas. Por exemplo, de acabar com o problema do Alvará em Brasília, que é um problema seríssimo. Hoje nós já temos o projeto do Alvará juntamente com o Ministério Público quase definido e com certeza absoluta poderemos dar Alvará para todos os comerciantes da nossa cidade. Exatamente para acabar com aquele problema. Então esse seu projeto vai estar trazendo facilidades? Olha, veja bem, Alex. Hoje na nossa lei nós temos a obrigatoriedade de cada loja ou cada estabelecimento comercial ele ter vinculado o Alvará de Funcionamento à Carta de Habits. O que isso é uma grande barbaridade, porque um comerciante igual que o proprietário do restaurante, ele tem suas obrigações com o trabalho, com o corpo de bombeiro, com a GFIS. Então ele tem a obrigação da parte trabalhista e da parte comercial. Agora ele não é obrigado a se responsabilizar por todo esse prédio. Não tem nada a ver. Então o trabalho é exatamente esse, nós desvinculamos a obrigatoriedade do Habits para aí agora ficar mais fácil da concessão do Alvará. E hoje já é lei? Olha, já está pronto, foi formado um comitê de trabalho entre várias secretarias, inclusive já tivemos no Ministério Público por várias vezes, onde fomos muito bem recebidos e graças a Deus mostramos a necessidade dessa regulamentação. E o projeto já está prontinho, ele já está na Casa Civil para o governador Agnello só mandar ao Ministério Público para que ele aprove ou não a ideia. Com isso a gente acaba com todo esse problema e vamos dar o Alvará de Funcionamento para todo mundo poder ficar na legalidade e também não ficar à mercê de falsos fiscais, de corrupção, de cobrança de propina para não fechar o seu estabelecimento. E deputado, o senhor também tem um projeto que cria uma rigidez, uma cobrança maior sobre a questão das boates. Até exemplo agora desse assinante que aconteceu agora. Esse projeto que eu estou tramitando na Câmara Legislativa, ele é exatamente nesse sentido. Veio, infelizmente, algumas cidades, alguns órgãos públicos só tomam as devidas providências depois da fatalidade acontecida. E com essa fatalidade que nós tivemos agora nesse incêndio, que matou vários jovens da nossa sociedade, despertou em todos. Esse meu projeto ganhou força com isso. Porque o meu projeto, não adianta você só incriminar o proprietário, porque ele tem culpa sim, naquele caso, com certeza. Mas, por exemplo, o poder público também tem culpa. Porque o dono daquele estabelecimento, ele já havia pedido uma licença, e toda vez que você pede uma licença, uma renovação de licença, é obrigatoriamente o corpo de bombeiro que tem que fazer a vistoria. Então, eu culpo também o corpo de bombeiro por isso. Por quê? Eles colocam dois ou três pessoas oficiais do corpo de bombeiro para fazer a vistoria em uma cidade inteira. Então, tem pedido de vistoria que leva sete, oito meses. E aí? Então, existe, por exemplo, se tivesse feito uma vistoria pelo órgão competente, e essa tragédia não teria acontecido. Pois é. Então, esperamos que o seu projeto tenha uma repercussão boa e que ele valha, porque isso aí economiza a vida de pessoas no sofrimento geral, né, deputado? Voltaremos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, para falar com o deputado Adman Su ainda, sobre benefícios para empresários e cidadãos aqui em Brasília. Voltamos já. Fique ligado. O programa Tendências e Negócios conta com o apoio da Conde Móveis, Cicobi Executivo, Salagadula, Importa Guatinga e Comercial Reis Supermercados. Voltamos a apresentar Tendências e Negócios. Almoce conosco com o deputado Adman Su. Realmente é um prazer aqui para o programa Tendências e Negócios. Deputado, queria falar sobre o cartão uniforme e material escolar. Como é que funciona? Por exemplo, ao invés da rede pública, da fundação educacional, da secretaria de educação, comprar o material escolar, como fazia antigamente, comprava de uma empresa de São Paulo e distribuía para os alunos. Nós, para poder facilitar para os alunos para comprarem o que querem da forma que querem e incentivar a microempresa de Brasília, as papelarias, as lojistas de Brasília, nós fizemos um acordo com o BRB, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Microempresa e o Governo do Distrito Federal. Aí você vai dar para o cidadão o cartão no valor para ele comprar o material para os seus filhos. Então, esse projeto que está tramitando na Câmara Legislativa é exatamente para que não fique no decreto. Porque se ficar no decreto, daqui cinco, seis anos, muda-se o governo, o outro governador pode simplesmente acabar com o decreto. O projeto que é uma maravilha. E quem ganha com isso? Olha, quem ganha com isso ganha muito. Os nossos alunos, os pais dos alunos e, principalmente, Brasília. Porque os impostos passarão a ser recolhidos aqui, incentivando as nossas malharias, o nosso comércio, revitalizando o micro e o pequeno empresário. Deputado, apesar de ter havido uma diminuição muito grande da propaganda das bebidas alcoólicas, mas ainda tem muita coisa, né? E o senhor está brigando muito por isso, né? Olha, eu estou brigando porque eu entendo o seguinte. criou-se um apologismo à bebida alcoólica. Criou-se uma imagem. Você vê nas propagandas de televisão são artistas famosos. Eu lembro muito daquela propaganda da Ivete, cervejão, cervejão, cervejão. Aquilo é que qualquer criança, qualquer adolescente, ele vai achar que o que está fazendo aquela alegria e fazer aquela pessoa ficar tão bonita e alegre é a cerveja. E não é verdade. Então, só quem ganha com essa propaganda desenfreada e imoral, porque está levando o nosso jovem à morte, está levando o nosso jovem a provocar um acidente de trânsito. Quando não morre, mata um filho de outra pessoa. Só no benefício das cervejarias e das indústrias de bebida. Agora, se nós acabássemos com as propagandas, não é acabar. Você pode fazer a propaganda? Não, é cada um. Exatamente. Aqui dentro desse restaurante, dentro de um bar, dentro de uma festa, as cervejarias poderiam investir e seria até bom para os eventos. Porque aí eles seriam obrigados a investir e ajudar as pessoas certas. Agora, você fazer uma apologia desenfreada, levando no sacrifício da nossa juventude para benefício de alguns poucos donos de cervejaria ou de fábricas de álcool, é inadmissível. Então, já foi feita a experiência com o fumo e deu certo. Por que não fazer com o álcool? Deputado, e o senhor agora está lutando para criar a RA de Arapuanga. Como que é esse processo? Olha, veja bem, o tanto que ajuda. Porque a partir do momento que você cria a cidade do Arapuanga, assim como nós criamos a de Sobradinho 2, obrigatoriamente, você tem que levar para lá um batalhão de polícia, você tem que levar uma delegacia, você tem que levar escola, rede educacional, enfim, a infraestrutura necessária. A partir daquele momento, a cidade começa a crescer. E, deputado, queremos parabenizar o senhor, porque o senhor acabou de assumir a presidência da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa. hoje, a segurança é uma das coisas mais necessárias dentro da nossa cidade. Nós estamos passando constrangimentos, nós estamos passando um problema de sequestro relâmpago. O índice de criminalidade da nossa cidade, ele evoluiu de uma forma assustadora. Não tenho nada contra a polícia militar, muito pelo contrário. Eu acho que são maravilhosos, fazem um trabalho acima das limitações e das condições que lhe são dadas. Agora, por que não acrescentar o que nós já temos? Vamos criar o segundo batalhão de choque, deixa o BOP ser um batalhão de choque e volta a Patama para a rua. A Patama é a única de Brasília, da polícia militar, que fica 24 horas de sobreaviso. Por que não engrandecer esse grupo, melhorar, aumentar esse grupo e se criar o segundo batalhão de choque e vai dar mais segurança para todos? Em momento nenhum nós queremos desagregar, nós queremos somar. Se nós temos uma equipe muito bem treinada, a quartelada, não é justo para a nossa comunidade. Então, parabéns Patama. Foi bom saber, vocês telespectadores, sabendo desse papel importante, dessa força da Patama. Agora, para encerrar, deputado, as mulheres, nessa semana, são as grandes estrelas. Aliás, sempre, como mulher, vou falar isso. Então, a gente gostaria, Alex, de pedir para o deputado deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras? Olha, eu falar das mulheres é muito fácil. Primeiro, porque eu adoro. E segundo, porque eu tenho minha esposa, eu tenho minha mãe, a gente tem uma família que é muito voltada à família. E toda família, o símbolo é a mãe. Eu sou pai, mas eu sei que a mãe é sempre mais aquele símbolo carinhoso, aquele símbolo materno. Então, eu queria desejar a todas as mães muita felicidade nessa data. Pedir a Deus que abençoe a todas vocês e que Deus abençoe Brasília, de um modo geral. E conte comigo, Alex, conte comigo. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E o que depender desse humilde deputado, eu quero trabalhar pela comunidade de Brasília. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Programa Tendências e Negócios, no meu nome e no nome do Alex. Agradeço mais uma vez. O senhor vai ser sempre convidado aqui para almoçar com a gente. Sim, que o senhor quiser, puder. É um grande prazer. Então, mais uma vez, mulheres, parabéns e fiquem ligadas que voltaremos já já após o nosso intervalo.